Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Maria Ferreira. Pessoal, eu fiz um arranjo, tá? Ó, me inspirei aqui em um arranjo, olha só. Eu achei que ele ficou parecido com a dália, tá vendo? Porém, é furadinha ao meio, ó que lindo ficou, tá? Então, como eu fiz ela e eu gostei bastante, eu trouxe para vocês também, tá? Porque aí você pode se inspirar, vocês podem criar aí da forma que vocês acharem que fica melhor também, entendeu? E se inspirar também em alguma coisa aqui desse arranjo, né gente? Porque não é possível não se inspirar, né? Porque eu achei que ele ficou muito lindo, ó. Quando você corta ele mais grosso, tá vendo? Quando ele fica mais grossinho, eu acho que fica mais parecido com a dália, ó. Tá vendo? Agora, ele fino, tá vendo? Fica meio bagunçadinho, mas também fica bonito. Mas assim, eu gostei mais, certo? Aqui foi quando eu comecei a fazer, ó, tá? Comecei a criar e eu botei ele aqui, certo? Eu achei que ficou bonitinho também. Fiz esse marronzinho também, ó, que dá para vocês também fazer para poder cumprimentar outros arranjos. Agora, no Natal mesmo, ó, que ele ficou parecendo a semente do pinheiro, certo? Só que eu botei esses amarelinhos aqui, mas você pode botar branco ou então deixar no EVA normal. Não precisa esquentar, você vai precisar da prancha mesmo só para frisar a folha, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como eu fiz. Então, se você estiver já gostando, deixa um like, compartilha, certo? E assiste o vídeo até o final, tá bom? E assiste o vídeo até o final.